Bom dia pessoal, meu nome é Diego Gazola, eu sou publicitário de formação e sempre tive o sonho de estudar na SPM. Engraçado que eu estava buscando como eu iria me apresentar e eu recordei que desde o meu terceiro ano, quando eu morava em Varginha, Minas Gerais, eu tinha esse sonho de estudar na SPM. Foram quatro ou cinco tentativas e nunca passei. E agora essa oportunidade de participar de um TEDx, um espaço tão especial e emblemático para mim. Hoje é dia 11 de setembro de 2011, é muito emblemático. Eu tenho desde 2002 viajado pelo Brasil e o mundo, produzindo guias turísticos culturais com foco na fotografia. Só que desde 2005, mais ou menos, eu comecei a perceber que o meu olhar não era voltado para a bela imagem, para a bela fotografia. Mas sim histórias que têm potencial, por meio da fotografia e do vídeo, de transformação. Eu tive a oportunidade de conviver em quilombolas, em comunidades indígenas, enfim, comunidades de baixa renda, favelas pelo Brasil. E com essas experiências, eu acredito muito hoje em dia que eu tenho quase que uma missão. que é contribuir para a reflexão dessa nova economia. Essa economia que, na minha interpretação, seria uma sustentabilidade 2.0. Quando eu falo sustentabilidade 2.0, não quer dizer que eu estou esquecendo todo o legado desse período que a gente teve, do início desse tema de sustentabilidade, preservação dos recursos para gerações futuras. Mas sim como uma expansão da consciência, como o José Lida Veiga diz, que a sustentabilidade como o valor da sociedade. Então, como que a gente amplia essa percepção? Eu vou ilustrar isso, são mais de 3 mil cases catalogados, mas com um em específico. Sobre a questão da coleta do óleo de cozinha usado. Eu articulei uma rede de pessoas, cidadãos, numa cidade que se chama Varginha, a minha cidade, a cidade do ET. E a sociedade se empoderou e hoje a gente coleta 6 mil litros de óleo por mês. Então, a gente não é uma ONG, não é uma empresa, não é governo, mas tem parceria com todos esses tipos de instituições e pessoas. E hoje em dia funciona muito bem. E pensando em como ir além nessa ação, eu fiz uma reflexão sobre os ônibus coletivos. Todo ônibus coletivo, embaixo do assento do cobrador, tem um espaço vazio. Por que a gente não utiliza esse espaço para que as pessoas levem a PET fechada, lacrada, o óleo vegetal numa PET, e depositem numa caixa ou num orifício que caia no bagageiro desse ônibus? Dessa forma, é possível produzir biodiesel a partir desse óleo vegetal e até mover essas frotas. Fazer o que já acontece no Brasil com várias empresas transportadoras que já atuam com o óleo vegetal. E qual que é a intenção nessa reflexão da sustentabilidade 2.0? Como fica a cabeça de um indivíduo que está saindo da sua casa para ir para o trabalho, para a casa do patrão, vamos dizer assim, e pode levar o seu óleo, sabendo que todos os ônibus daquela cidade ou daquela região vão receber bem esse óleo vegetal. E mais que isso, ela vai ser transportada por esse óleo de cozinha. Então, imagina o nó na cabeça dessas pessoas. Eu acho que essa é uma grande oportunidade de mobilização. Porque na sustentabilidade 1.0, a conscientização foi bem trabalhada. A gente conseguiu grandes avanços. Agora, a mobilização para a ação, aí sim eu acho que a gente tem um ponto a se dedicar. que é como através da economia criativa, a gente alavanca as pessoas se despertarem que o tempo está urgindo. Isso tudo que a gente vê aqui é vida. Isso tudo é natureza. A gente tem que se integrar a ela e não competir. E para finalizar, eu queria deixar meu site, meu site ou da empresa, eu sou uma ING, um indivíduo não governamental, é amudadeideia.com, que é o nome da minha consultoria. Lá é possível vocês verem alguns cases ilustrados no blog, através do Twitter e Facebook também, para vocês poderem avaliar. Então, fica aqui a minha mensagem. E serei muito grato se puder contribuir com esse evento TEDxSPM, compartilhando as minhas experiências. Muito grato. Obrigado.